Rua que divide o residencial Caraíbas do residencial Pôr do Sol em Aparecida de Goiânia. Os nomes são bonitos, as pessoas são trabalhadoras, mas o setor está abandonado. Começando, olha aqui pra ver, olha esse buraco, esse aqui é apenas um, dois, três, de vários que existem no setor. A população se diz abandonada pelo poder público e nós estamos aqui para mostrar a situação e para pedir providências. É um zigue-zague cheio de buraco, nossa mãe, tá bom, tá ruim. Tudo cheio de buraco aqui essas ruas, nenhuma rua presta. Já entrou dentro de um? Não, não é porque eu desviei, mas tem buraco que se cai dentro quebra tudo. Olha aí pra ver, olha a situação, mais buraco, olha. Olha, opa, opa, calma aí moço. O que foi moço, você não tinha visto? Olha esse buraco aí. Nossa, você não tinha visto o buraco? Pois é, ué, não vi não. Quase que mostramos aqui um acidente, nossa que situação. O setor inteiro está desse jeito? Tudo, pra baixo aí, sem palavras, não tem nem como falar estranho não. Uma praça bonita, com quadra de esportes, bem arborizada. Bem, essa é apenas uma planilha, porque olha só a realidade. Isso aqui é um sonho no papel, mas a realidade aqui é outra. O Luciano é morador aqui da região, ele que entrou em contato com a nossa equipe pra reclamar. Bater uma bolinha aqui no centro da quadra não dá. Não tem como, porque olha a situação do mato. O mato tá muito grande, essa praça aqui só ficou no papel, que você pode ver. Como que você ganha uma praça? Pois os postes há oito anos e tá isso aí. Nós brigamos por isso aqui, mas é difícil, ninguém ajuda nós aqui. Pois é, e tem mato alto. Os postes foram colocados, foram tão bem colocados. Sobe aqui, André Almeida, olha isso. As luzes estão acesas. Isso aí, depois quem é que vai pagar? Alguém tem que pagar. Vai sair tudo do nosso bolso, é tudo do nosso bolso, vai ter que sair. Agora, nós pedimos uma providência, porque eu acho que tem que tomar providência. Isso aqui já tem oito anos, oito anos e nada ainda. E outra coisa, isso aqui, mato em Goiânia, aparecidas de Goiânia, já a gente tem que começar a tratar bem, tem que dar água. Já virou de estimação, né? Já virou, agora, pô, os animais aí, porque não tem como fazer mais nada, porque não vai fazer. Mas se tem um mato dessa altura, próximo a casas, a igrejas, isso aí não seria também um esconderijo para bandido? Aqui é o que mais tem. E a segurança nossa aqui, quando precisa, não aparece ninguém. Depois que você chama, é uma hora, duas horas para aparecer. E quando chega? Quando chega, o ladrão já foi embora, com tudo que o povo tem. Olha aí, a situação desses buracos. Mais buracos aqui na rua. E essa aqui é uma rua importante na região, né? Aqui é a linha de ônibus. Aqui é onde é que passa o coletivo do setor. Mas já tem quanto tempo que não fazem manutenção nesse asfalto? Ah, já está com mais uns quatro meses, já que eles não vêm aqui tampar buraco. Mas a manutenção, a capa asfáltica por cima? Isso aqui fez esse asfalto aqui em 98 e até hoje é só tapa buraco. Olha como é que o asfalto já está tudo jogado para o lado aqui, que vai pôr massa demais e vai abrindo. Buraco aqui na rua ou não falta? Não falta mesmo. E outra está difícil aqui, direto acidente aqui, moto aqui, quebra mola aqui, esse buraco aqui, carro também está difícil, quebrando os carros todos, né? Olha a lagoinha, porque é um setor que se presta, tem que ter uma lagoinha, mas olha, essa aqui não é boa não, né? Não, essa água está suja, você vê um buraco desse aqui, você passa de carro, de moto, você não vê o buraco. Aí é onde que cai, acontece um acidente. Meu pai mesmo quase perdeu a perna aqui, já também, um acidente. Aqui não tem condições, se você vai pelo meio da rua, olha pra ver, cai dentro desse buraco. Aí você resolve passar aqui pelo canto, aí você vai cair dentro do outro buraco. Aí você fala, não, mas tem um lado direito. Aí você vem cá pro lado direito pra evitar o da frente. Olha aqui aonde você vai cair. Vai cair dentro de um outro buraco. Aqui não tem como, olha isso. Aqui não tem como. É buraco demais, são buracos enormes. Aqui não tem divisa, como é que faz você passar aqui? Pegando com Deus. Ou por cima da calçada, é o lugar mais melhor que tem que passar. É o mais seguro em cima da calçada. Porque na rua não tem como, é buraco dos quatro cantos da rua. Quem sofre também são os comerciantes, porque isso é que impede os motoristas de chegarem aqui. Vamos tentar falar com esse senhor aqui. Como é que passa aqui, não dá pra evitar. Não, aqui tá difícil, né? Aqui você desvia de um buraco e já cai dentro do outro buraco. Tá difícil, complicado, né? Sempre foi assim, aqui pra baixo, lá. Mas nesse ponto aqui é de fora a fora? É de fora a fora. Aqui você desvia de um e cai dentro do outro, aí pra você ver. Aqui também o mato tá grande, os buracos que você acha que tem mato e buraco é o que mais acha aqui. Pois é. Mato, por sinal, mato. Já tô vendo ali na frente. É aquilo mesmo que eu tô vendo? É. É aquilo mesmo que eu tô vendo? É, com certeza. Um morador roçando, é isso? Roçando, isso mesmo. Roçando, porque se ele não roçar, não tem jeito. Vamos lá ajudar ele? Vamos lá ajudar ele a roçar? Vamos ajudar ele a roçar, gente? Vamos ajudar ele a roçar. Olha aí, ó. Olha aí. Eu já vi que o senhor... Opa, nós. Que meu, eu tenho medo de foice. Eu já vi que o senhor não tá uniformizado, não trabalha pra prefeitura. Não. Trabalha pra mim mesmo, à frente da minha casa. Que tal? Aquilo ali, ó. É um monte de terra que eles vieram e cavaram. Eles juntaram e foram embora. Nunca mais vão tirar a terra. E tá essa mão de terra com o mato em cima. Não, mas isso aqui é uma praça bem ornamentada. Tá tendo alguma confusão aí? Pela indicação, isso aqui é uma praça? É, dizem que era pra ser uma praça, né? Mas abandonaram. Nós já falamos aqui, vamos ajudar o senhor a fazer roçar isso. Eu deixo roçar também? Pode roçar. Porque não é só ajudar o povo aqui, não. Tem que ajudar daí também, né? O senhor segura pra mim? Vamos ver se eu consigo, vamos ver se eu consigo roçar aqui. Vamos lá, gente? É, o serviço é pesado. É melhor deixar pra prefeitura, né? Tá pagando o imposto certinho? O sétimo imposto é indígena. Então tá errado, não devia ter isso aqui. Então, pior. Vendo o céu, ó, eu suei. Duas mulheres passando perto desse mato aí, não tem medo do bandido? Tem muito. Nossa, maior perigo, né? É perigoso? Muito perigoso aqui, tá? Nossa, é uma causa séria. Eu tava ali roçando ali, mas eu vi isso é muito pesado. Então, daqui, ó, os bandidos atacando mesmo, feio, viu? Sua colega aqui não tem medo do bandido, não? Tem medo de quê? Cobra também, né? Tem cobra aqui? Tem. Rato? Parece. Escorpião? Tem tudo. Barata? Tudo. Como é que faz dentro de casa? Tô aproveitando a sombrinha dela aqui, que eu não sou boba. Mas como é que faz? Tem que sair de casa, né? Tem, né? Tem. Mas dá medo passar aqui perto. É, de noite fica todo mundo trancado. Como os residenciais Caraíba e Pôr de Sol tá feio, nós vamos ficar por aqui roçando até a hora que terminar, né? É, dá pra almoçar até a hora que o prefeito aparecer. Pois é. O que esse povo quer, gente? Não é nada demais. Eles só querem providência! Providência!